Música Aparecida, capital da fé, acolhe os peregrinos de Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do povo brasileiro, rogai por nós. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, acolhemos aparecidenses e romeiros, acolhemos você, família dos devotos, muito obrigado por sua presença, agradecemos também familiares, amigos que rezam conosco pela Rede Aparecida de Comunicação e Rede Aparecida de Rádio. Sempre bom estarmos juntos. 2 de agosto de 2024, mês vocacional. Agosto, mês vocacional e também a primeira sexta-feira do mês. As intenções do apostolado da oração. Rezemos pelos líderes políticos, para que os líderes políticos estejam a serviço de seu povo, trabalhando pelo desenvolvimento humano, integral e o bem comum, cuidando dos que perderam seu emprego e dando prioridade aos mais pobres. Com essa intenção, também, nós rezamos pelos missionários redentoristas, que fazem aniversário de ordenação sacerdotal. Padre Lucas Emanuel de Almeida, Padre João Batista de Almeida, pelo aniversário de vida religiosa, Padre Antônio Cleiton Santana, irmão Aníbal de Assis, irmão Geraldo Pereira Neves, pelo aniversário de Zenilda Maria Vazen, Nilda de Almeida, Maciel, 100 anos. Deus abençoe muito. Acolhemos todas as romarias aqui presentes, sejam bem-vindos a romarias, familiares, venham celebrar a vida aqui conosco. Do Rio de Janeiro, Volta Redonda, nós rezamos pelo sétimo dia de Antônio Lourenço da Silva, e rezamos pelo quinto ano de falecimento de Lázara Maria Guimarães Franco e Irineia Seixas da Mata, quinto dia de falecimento da família dos devotos. Deus abençoe, rezamos pelos familiares e amigos da cidade de Santos, São Paulo, e também de Orleans, Santa Catarina, Sr. Daniel, que fez seu aniversário semana passada. Unimos tudo isso nesse recipiente sagrado para celebrar as suas intenções. Ligue para nós, marque a sua intenção de missa, e você que está aqui no Santuário Nacional também, além das intenções que você traz no coração. celebrar a vida, celebrar toda a esperança, o coração pulsa de alegria no Senhor. A missa começou. Em pé, com alegria, entoemos o cântico de entrada. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. O altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Eu sou o padre Célio Lopes, missionário redentorista, presido esta celebração. Os co-celebrantes irão se apresentar neste momento. Padre Cristiano Campelo, Salesiano de Dom Bosco, da Paróquia Santa Luzia, de Ossésio de São Miguel Paulista. Padre Alexandre, Salesiano de Dom Bosco, de São Paulo. Padre Maurício Miranda, Salesiano de Dom Bosco, de São Paulo. Padre André Luiz Simões, Salesiano de Dom Bosco, de São Paulo. Padre Alexandre, o padre inspetor da província Salesiana de São Paulo, junto a ele rezamos por todos os Salesianos do mundo inteiro, do Brasil e do mundo, que faz um belíssimo trabalho junto à educação. Então nos acolhemos a todos com uma grande salva de palmas. Bem-vindos, povo de Deus! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Deus é amor. O nosso coração bate junto ao sagrado coração de Jesus. Queremos estar sempre bem para ouvir o coração de Deus. Com humildade, celebremos o ato penitencial cantando. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que vos tornasteis pobre para nos enriquecer, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe todos os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor Deus, revestimos das virtudes do coração do vosso Filho e inflamai-nos com seu amor, para que, configurados à sua imagem, mereçamos participar da eterna redenção. Amém. 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 do mau caminho e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles então dirás, isto diz o Senhor, se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude e para vossa orientação e que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda silo e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe ordenara falasse a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo dizendo, por este homem tem que morrer, porque dizes em nome do Senhor a profecia, esta casa será como silo e esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso, por acaso, poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Por isso, elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor, pela Vossa salvação que nunca falha. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor permanece eternamente. E esta é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palmas para a palavra de Deus. Tão próximo de nós, presente em nosso coração. Podemos assentar. A palavra de Deus será partilhada. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. O amor, o amor, o amor de Jesus. O amor, o amor, o amor de Jesus. Querido padre Alexandre, padre inspetor da província salesiana de São Paulo, junto a você, saúdo os padres salesianos aqui presentes, irmãos no sacerdócio, salesianos de Dom Bosco. Dom Bosco, pai da juventude, basta que sejais jovens para que eu vos ame. Ontem celebramos Santo Afonso Maria de Ligório e hoje a alegria de receber a família salesiana aqui. Dois santos que marcaram época e fizeram história no mundo presente no mundo inteiro, chama toda a humanidade, a juventude, as famílias, a igreja, a conversão, a conhecer o amor de Deus. Santo Agostinho, ele dizia, conhecer para amar. Por isso a catequese tão especial, tão essencial. Por isso a catequese em casa. Queridos familiares, os pais, os avós. Ensine as crianças a rezar. Ensine cantando. Ensine falando. Mostrando as imagens, os desenhos, os ícones. Explique, reze, cante com a criançada. Aqui em Aparecida, as crianças gostam muito de cantar Mãezinha do Céu. E nós nos tornamos crianças cantando junto com elas. Então vamos cantar. Mãezinha do Céu. Olha que beleza. Eu só sei dizer que eu quero te amar Azul é seu manto branco Mãezinha, mãezinha eu quero Te ver lá no céu Mãezinha eu quero Te ver lá no céu O coração de Jesus bateu tão perto do coração de sua mãe Ali no ventre materno, ele também ouviu o coração da mamãe Batendo junto ao dele E quantas vezes Nossa Senhora não o colocou aqui no seu peito Pertinho do seu coração para acalmá-lo das agitações do dia a dia Ele continuou ouvindo o coração da mãe Ah, esse coração que celebramos hoje O sagrado, sagrado, abençoado, feliz coração de Jesus Chama-nos a sermos felizes No evangelho de hoje Jesus fala com uma certa decepção Porque eles não queriam conhecer Ali Jesus não fez muitos milagres O milagre acontece onde damos espaço Onde pedimos, queremos, esperamos, cremos A Bíblia fala Pedir e recebereis O milagre está ali Conhecer Se aquele povo desse espaço para o conhecimento Chamasse mais Jesus Conversasse mais com ele Muita coisa ia acontecer O mundo de hoje está precisando Ouvir Falar dele Conhecer No livro do Deuteronômio Capítulo 6 Fala Amarás o teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma Tão profundo Tão lindo Que o evangelista Marcos No capítulo 12 Repete Essa passagem Faz Esta ponte Bonita Com o Antigo Testamento Atualiza Como nós atualizamos isto hoje No nosso dia a dia A palavra de Deus Em casa No trabalho Na escola Na universidade Na igreja No lazer É bonito quando Percebo Famílias que vão viajar Entram no carro E se benze Faz o nome do pai Faz uma prece Antes de viajar Quando chega também Agradece a Deus Nas refeições O filho vai para a escola Vai para a universidade Deus acompanhe meu filho Deus abençoe E o filho diz Amém Eu aceito Eu quero essa benção Espiritualidade Conhecer Amar Então percebemos que O amor Passa pelo coração Passa pela Pelo cérebro Pela consciência Uma coisa Puxa a outra O amor Ele nos envolve Num sentimento Numa afetividade Pé no chão Que faz sentido Faz sentido Então nós encontramos Pessoas felizes Hoje Mesmo acompanhando Tudo que o mundo Está passando E nos perguntamos Por que então Você está feliz Com tantos problemas Acontecendo As respostas Podem vir Em diversas formas Você tem a sua Eu tenho a minha Resposta E eu posso dizer Porque eu creio Nesse Deus Amoroso Ele me sustenta Ele me dá Segurança Ele não deixa A tristeza O medo Me envolver Ele cochicha Sempre no ouvido Ei Oxe Coragem Vai Levante Não tenhais medo Vamos repetir Não tenhais medo Mais uma vez Só vocês Não É uma palavra De Jesus Olha Os amarados Aqui Falaram com firmeza É por aí mesmo Viu É com essa determinação Né Com essa firmeza Com essa verdade Não tenhais medo Continue Deixando o amor Passar por aqui Pela consciência Envolver seu coração Tenha calma Paciência E ame O amor Tudo transforma O amor Leva-nos ao conhecimento Maior da verdade E conhecer É amar Então Vamos continuar ensinando Nossas crianças A profundidade Do amor Que salva Obrigado Senhor Obrigado Senhora Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Nesse momento Que partilhamos A palavra de Deus Nos envolvemos Em preces Pedimos Porque cremos Que Deus Acolhe Deus escuta E nos ajuda A cada prece Você vai responder Assim Senhor Deus de misericórdia Ouvir-nos Todos Senhor Deus de misericórdia Ouvir-nos Inspirai Vossa igreja Na ação missionária E que ela Alcance Com o anúncio Do evangelho O coração Do homem E da mulher Em nossos dias Senhor Deus de misericórdia Ouvir-nos Educai Nossas comunidades Na força De vossa palavra Libertadora Libertadora E salvadora Para que sejam Solidárias E fraternas Senhor Deus de misericórdia Ouvir-nos Olhai 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 Com vossa Ternura divina Aqueles que estão Sofrendo no mundo Principalmente Por causa da violência Da maldade E das injustiças E das injustiças Deus de misericórdia Ouvir-nos Fazer Com que sejamos Mais brandos Em nossas observações Para com as pessoas E tenhamos Um coração Misericordioso Como o de vosso Filho Senhor Deus de misericórdia Ouvir-nos Ó Senhor Nada podemos fazer Sem vosso auxílio divino Socorrei-nos Pois Com vosso amor Vós que viveis E reinais Para sempre Amém Sentados Momento Do ofertório Ofertar Conhecer Esse coração Que se transforma Em pão Que se transforma Em coração Em vinho Que se transforma Em sangue Que faz o coração Pulsar É o Senhor Que vem ao nosso encontro Esta fé Nos abraça Em esperança E alegria E você que está aqui No Santuário Nacional Se quiser fazer A sua oferta material É só se dirigir Aos cofres Ao longo dos corredores Você que está em casa Participe também Ligue para nós Ou use O QR Code Que está na sua tela Com alegria Cantemos O Cântico de Ofertório Sem ovos Ofertamos Em suplice Oração O cálice Com vinho E na patena O pão O cálice Com vinho E na patena O pão O pão vai converter-se Na carne de Jesus E o vinho O ser O sangue Que derramou Na cruz E o vinho O ser Ao sangue Que derramou Na cruz A voz Do sacerdote Que é A nossa voz Vem Vem Que somos todos nós Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja Ó Deus, Pai das misericórdias, com imensa caridade nos amastes e com inefável bondade nos destes o vosso Filho Unigênito Concedei que em perfeita união com Ele ofereçamos um culto digno de vós, por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é digno e justo É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Elevado na cruz, entregou-se a si mesmo com admirável amor Do seu lado, transpassado Jorraram sangue e água E nasceram os sacramentos da igreja Para que todos, atraídos ao coração aberto do Salvador Pudessem beber com perene alegria das fontes da salvação Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos Nós os louvamos, cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Osana, 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 osana no alto dos céus 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 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, esses dons Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente O entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé e do amor Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos Senhor a vossa morte Enquanto esperamos a vossa vinda Celebrando pois o memorial da morte E ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai ó Senhor A nossa oferta Suplicantes vos pedimos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos una Num só corpo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Em comunhão com o Papa Francisco O nosso Bispo Orlando Os bispos do mundo entreiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Lembrai-vos do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança Da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Concedei-lhes ó Senhor A luz eterna Enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Estenda também a sua mão Em direção ao altar Todos nós participamos Do grande mistério Eucarístico de Jesus Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Dos séculos Amém 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 Somos chamados Filhos de Deus E realmente o somos Por isso podemos rezar Confiantes Pai nosso Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Obrigado Jesus Muito obrigado Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira todo o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna Amém Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Jesus amável Jesus piedoso Pai amoroso Pai amoroso Frágua de amor Aos teus pés venho Se tu me deixas Sem ti das queixas Humilde expor Coração Santo Coração Santo Tu reinarás Coração Santo Tu nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás Tu reinarás Poitão Santo Tu reino de Senhor Ardendo estás, oh, nesta terra tão desolada e abrasada, logo haverás. Coração santo, tu reinarás, o nosso encanto sempre serás. Coração santo, tu reinarás, o nosso encanto sempre serás. Coração santo, tu reinarás, o nosso encanto sempre serás. Nós temos confiança em vós. Um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Oremos. Senhor, tendo participado do vosso sacramento de amor, suplicamos a vossa clemência para que, configurados a Cristo na terra, mereçamos participar da sua glória no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecidos pela Eucaristia, o Senhor nos dá o conforto, a paz, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E agora nós vamos pedir a intercessão, a bênção de Nossa Senhora, renovando a consagração. Volte seu olhar ao trono de Nossa Senhora, esta imagem pescada pelos três pescadores em 1717. E junto ao povo brasileiro, momento da consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Mãe querida, nossa Senhora aparecida, Mãe querida, nossa Senhora aparecida. Voltemos nosso olhar ao altar central, aqui no Santuário Nacional, após o cântico final, a bênção dos objetos de devoção e para a sua viagem. Quem está rezando conosco em casa, ficará com a programação do TJ Aparecida, notícias da Igreja, notícias do Brasil e do mundo inteiro. Agora, a bênção com os padres salesianos e redentoristas juntos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do povo brasileiro, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja, Nossa Mãe, desça sobre vós a paz, a saúde, a proteção, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma tarde feliz e abençoada a todos. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E uma salva de palmas à Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Bonito povo de Deus. Cântico final. Salve Santa Imagem da Grande Rainha, Mãe do Redentor, Mãe de Deus e minha. Salve, Raia, Nossa Senhora Aparecida!